25 agricultoras familiares assentadas da reforma agrária e pescadoras começaram uma nova trajetória nesta semana com o curso de desenvolvimento para mulheres rurais. O curso acontece no Centro de Treinamento de Agricultores de Montenegro, CETAM, e será desenvolvido em seis módulos com atividades teóricas e práticas de dois dias, uma vez ao mês. Quando nós propusemos e pensamos esse curso, nós quisemos dar às mulheres a oportunidade de se olharem, de irem mais para dentro e verem tudo o que elas fazem dentro da sua propriedade, junto com as suas famílias, qual a contribuição que elas têm para a renda dessa propriedade, o que elas podem fazer para melhorar suas condições de vida, o quão importante é o trabalho delas para tudo o que tem ao redor delas. O curso tem como objetivo desenvolver junto às mulheres estratégias para a promoção da sua autonomia, seu bem-estar físico, mental e social, dentro de uma perspectiva de vida sustentável, econômica, social e ambientalmente. Além disso, nós queremos trazer mais empoderamento ainda para essas mulheres, que elas consigam entender que elas não são somente trabalhadoras e que geram renda, mas que elas são mulheres e que elas podem estar onde elas quiserem e fazerem aquilo que elas querem. Prestigiaram a abertura do curso autoridades municipais, além de gerentes e a diretoria da EMATER. Este curso foi organizado de forma colaborativa entre os extensionistas dos escritórios regionais da EMATER de Lajeado e Porto Alegre. E um soco preto no norte, a menina no norte, com um brinco de ouro na... Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.